No próximo sábado acontece aqui em São Luís o curso 15 dias sem rotina da empresária Renata Farias lá na loja Valentini que fica no Max Center. Eu tive um bate-papo muito interessante com ela para você saber um pouco mais do que se trata esse curso. Renata Farias é empresária aqui da Valentini, volta ao programa hoje para falar de um assunto super moderno e interessante que vai acontecer aqui no próximo sábado que é um curso chamado 15 dias sem rotina. Bem-vinda ao programa novamente Renata. Obrigada Carla, prazer sempre meu. O que vai acontecer aí nesse curso? Amiga, esse curso é um pouquinho de tudo. Nós vamos começar falando sobre atração, sobre desejo um pelo outro. Então é muito importante o casal depois de muito tempo esquece de pequenos detalhes. Verdade. No seu dia a dia, chega em casa com um homem muitas vezes, chega com aquela roupa toda suja do trabalho, engenheiro, trabalhador de qualquer área, chega com o pé sujo e vai pisando no tapete, gira o sapato, bota o pé, aquele chulezinho na cama que ninguém merece. Às vezes não toma banho, vai direto, esquece, deixa a barra vou fazer, fica lá. Ou trabalhe com a barra bem feita, bonita, ou deixa ela ser limpinha, sem nada, porque aquele negocinho com tudo machuca a gente naquela hora então. Você precisa de alguns detalhes, né Renata? Tem alguns detalhes que as pessoas tem que se ligar pra poder não machucar a outra pessoa, né? Não machucar a outra coisa que eu falo sempre. Calo, ninguém merece estar roçando um pé no outro cheio de calo. Pelo amor de Deus, vamos no podolo, vamos fazer um tratamento, não é? Fazer uma coisa, investir no seu bem-estar, na sua autoestima. Pra amar o próximo nós precisamos nos amar. A primeira coisa é gostar da gente, nos valorizar. Ah, eu sou gordinha? Ótimo, não tem problema. Gosto de você, gosto da sua gordurinha, da banhinha, ela também faz bem. É braile, significa que continua, não para. Pra você que tá em casa e ainda não entendeu, Renata, o que vai ser o 15 dias sem rotina? Carmo, 15 dias sem rotina é um curso elaborado que envolve todos os detalhes, desde o café da manhã diferenciado, uma noite especial, um almoço fora do dia a dia, pra que a gente possa reinventar 15 dias do nosso amor, pra que a gente possa voltar a aquecer o relacionamento, pra que o casal tenha uma afetividade maior, tenha um contato maior. Então a gente vai falar sobre prazer a dois, sobre massagens, sobre pontos erógenos, sobre posições sexuais, como realmente sair da rotina e esquentar ainda mais o amor. Então na verdade são dicas criativas, é isso? Isso, são uma série de dicas pra você aprontar. Hoje vai de 1 até o 15º dia, do 1º ao 15º dia. Você vai conhecer e descobrir novas maneiras de fazer. Uau! Ficou curiosa? Como é que a gente pode fazer pra participar, Renata? Ah, é muito fácil. Você pode fazer a inscrição diretamente no site valentine.com.br, em cursos. Pode fazer a inscrição aqui na nossa loja, no Max Center. Pode entrar em contato no nosso Facebook, no Instagram, e fazer a inscrição através do WhatsApp também. E pode fazer a inscrição na POSER, aqui no Max Center. Muito legal. Só lembrando que esse curso vai acontecer aqui na Valentim, nessa área de cursos que você tá vendo aí no seu vídeo. Essa área que é toda preparada pra receber as pessoas. Quantas pessoas cabem aqui mais ou menos, Renata? Confortavelmente. Vamos trabalhar com 50 mulheres nesse curso. No máximo 50. Então se você tá assistindo e se interessou pelo curso, eu tenho um monte de amigas que já olharam no Instagram, já ficaram super interessadas. Eu também fiquei super interessada, porque é um assunto criativo, é um assunto moderno, dinâmico, né? Eu acho que é bacana você dar aquela valorizada no casal, no casamento, e abrir a sua mente pra algumas outras fantasias, né? Algumas outras atividades que você possa fazer dentro de casa, pra dar uma melhorada, não só pro seu companheiro, pro seu parceiro, mas pra você mesma. Isso. Na verdade, a ideia é justamente essa. É você se redescobrir, se conhecer, na verdade. Muitas vezes, tocar pontos que não conhecia que eram legais. Descobrir situações a dois que vocês nunca tinham feito. Outra coisa que a Renata tava me falando em off, era sobre as dicas de despachar os filhos, né, Renata? Muito importante. Todo mundo, depois de um certo tempo de casamento, tem alguns, dois, três pequenininhos, né? Muitas vezes dão muitos trabalhos. A gente pode fazer um grupinho entre as amigas, por exemplo. Muitas pessoas moram em prédios, em condomínios, e cada final de semana fica uma criança ou duas na casa de uma amiga, né? E faz uma rotina. Você tem pelo menos um final de semana a dois. Ah, eu não tenho condições de viajar. Pelo menos algumas horas. Pelo menos alguma noite. Uma noite só. Pelo menos algumas horas da noite. Já tá valendo, né? Já tá valendo muito. Os cursos, quando são no sábado à tarde, como isso vai ser às 15 horas, que é no próximo sábado, nós fazemos um coquetel, uma confraternização entre as amigas. Nós fazemos brincadeiras. Então, realmente existe uma troca de ideia, uma participação das alunas também. Existe uma interação e todas percebem que não é só ela que tá naquela situação. Muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu tô há três meses sem nada, né? Sem fazer nada. O que acontece algumas vezes no casamento. E às vezes as pessoas não percebem. Não percebem. Eu tenho amigas que me falam, Carla, quando eu vejo já passou um mês e eu nem percebi. Nem percebeu. É verdade. Mas acontece, porque é tanto trabalho no dia a dia, atrapalho, tanta correria, né? Que você acaba deixando de lado o amor. Não pode. Você tem que pensar que daqui a alguns anos, o seu filho que tem dois anos hoje vai estar com 20, vai estar na faculdade, vai estar fazendo pós-graduação não sei onde, vai casar e você vai ficar sozinha com o marido. Se estiver com ele ainda. Porque se tiver assim separado, pode não estar nem com ele. E pode se transformar em uma pessoa amargurada. E não se amar. Quando nós não nos amamos, nós não conseguimos amar o próximo. E aí não vai ficar sozinha, triste. Como é que pode? Não pode. Invista no relacionamento. Invista em vocês dois. Só assim você vai ter um amor duradouro. Você vai passar 20, 30, 40 anos, 50 anos, até que a morte nos separe. É. Então é isso aí, meninas. Vamos fazer as nossas partes. É isso, Renata. É isso mesmo. Então, pra resumir, o curso acontece sábado que vem, aqui na Valentina, a partir de que horas e qual o valor? O curso é sábado, dia 6 de agosto, às 15 horas, e custa 50 reais. A inscrição pode ser feita no site da Valentina, pode ser feita aqui mesmo na loja, pode ser feita por WhatsApp, o Facebook, Instagram. Pode ficar à vontade, entrar em contato. É isso aí. 15 dias sem rotina. Não perca essa chance. Música 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 Música